Observem com atenção essas 5 imagens de pilares. Eu quero que vocês deem a sua opinião sobre cada uma dessas situações, que infelizmente é muito comum. Depois da vinheta a gente vai falar sobre cada uma delas, como evitar e principalmente, pessoal, como corrigir também. Porque pode acontecer, toda obra está suscetível a esses erros. Eu sou o Engenheiro Civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá! Por mais que a gente já conheça, esteja cansado de saber que armadura, forma, concreto, tudo isso precisa seguir uma normatização, precisa ser bem executado. Até porque a gente está falando de um elemento estrutural extremamente importante, que não pode cair de maneira nenhuma. A gente está falando de vidas. Então é muito sério quando a gente fala de pilares. Não só pilares, mas vilagens também. O vídeo de hoje é dedicado a essas 5 imagens, em específico, de erros que eu vejo acontecer muito nos canteiros de obra. O primeiro deles, que é o mais famoso, que é a tal da armação engarrafada. Que é quando a gente tem mais de um piso, precisa dar continuidade ao pilar e por algum motivo a locação não bate. Aí vem o executor, né? E fala, não, eu dou um jeito de sair rapidinho. Ele vem simplesmente em garrafa. Dessa maneira ele faz com que a transferência de cargas que vai vindo dos pavimentos superiores não seja transmitida de maneira correta. Ah, mas eu fiz assim faz 50 anos, está em pé. Está por conta dos fatores de segurança. É muito importante a gente entender que os fatores de segurança, eles existem justamente para proteger a gente de coisas desse tipo e também interpéries, a degradação da estrutura. Até porque quando esses erros acontecem a gente reduz bastante a vida útil da nossa construção. E daqui a 20, 30 anos provavelmente quem executou você nem tem mais o contato. O que fazer nesse caso do engarrafamento de pilar? Como saiu fora, houve um desaprumo da armação é necessário fazer a transferência através das barras não dobrar dessa maneira como as pessoas fazem e simplesmente, pessoal, você vai colocar uma armadura do lado da outra e fazer umas transferências com barras inclinadas. Dessa maneira você minimiza a situação. Claro que não vai ser possível a gente ter ali 100% do que era mas a gente faz uma transferência de uma maneira mais correta e não dobra a barra, literalmente dobra ela fica na horizontal e volta para cima porque isso não vai fazer transferência nenhuma. Posiciona elas, justamente, está aqui, né? Em vez de estar em cima, posiciona elas dessa maneira e faz a transferência na vertical que a gente garante aí uma transferência correta. A próxima imagem é a tal da bicheira no concreto e são os vazios. Isso pode acontecer por conta de um concreto muito seco falta de vibração do concreto lançamento de altura muito alta a própria NBR, ela dita que a altura máxima para se lançar um concreto é de 2 metros quando a gente quer concretar um pilar de uma residência por inteiro por exemplo geralmente residência onde concretar metade faz alvenaria termina e depois concreta na segunda etapa não há uma perda de resistência tão significativa em fazer uma parte do pilar e depois a outra isso é uma discussão que a gente já teve aqui no canal inclusive em obra também já tive muito problema com isso aí então você fazer o pilar em partes, em obras residenciais não é problema o problema é você ter um vazio no concreto você ter uma bicheira isso sim é um problema seríssimo e como a gente faz? Voltando à questão rápido Felipe, eu tenho uma forma que vai do nível do piso até o nível do teto o cliente pediu eu preciso fazer nesse caso a gente utiliza as janelas de concretagem no meio a gente faz uma janela de concretagem faz a chaminé ou cachimbo tem essas duas nomenclaturas e faz essa concretagem pelo cachimbo e depois quando tiver chegou no nível você tampa o cachimbo fecha ali a tampa e termina por cima fácil e sempre vibrando vibra bem uma outra técnica muito boa de ser utilizada é a gente utilizar pedriscos que são a brita número 0 em vez de número 1 que você tem aí um concreto mais fluido então ele vai preencher mais vazios também é sempre recomendado a gente fazer uma nata de cimento e jogar um pouco na base do pilar justamente para ter mais ali cimento fluido antes da concretagem e a próxima imagem pessoal é a falta de espaçadores essa é muito clássica porque isso é tão grave um concreto ele precisa ter um cobrimento entre as armaduras e a face externa do pilar e isso é muito importante por conta de dois fatores que não são indispensáveis primeiro a conservação das barras de aço ela precisa ter a passivação da armadura que é uma película que forma em volta e garante a sua proteção ao decorrer da vida útil e evita contra a ação da umidade os gases enfim tudo isso que pode vir acelerar a corrosão da armadura e o segundo fator que é a própria resistência quando a gente aplica uma carga num pilar as cargas as reações elas sempre se afastam do centro elas procuram as extremidades então o maior esforço o maior momento a maior flambagem sempre vai estar na face externa do pilar por isso que a armadura tem que estar ali próximo não pode encostar porque senão ela fica exposta e entra em processo de corrosão muito rápido mas também não pode ficar tão dentro do pilar que ela não vai ter efetividade nenhuma por isso que os espaçadores é muito importante para garantir o cobrimento da armadura geralmente o cobrimento ele é determinado em projeto de acordo com a classe de agressividade se você está na praia a gente tem uma agressividade mais forte se a gente está em um ambiente mais simples que não tem muita questão de umidade ataques químicos a gente tem um cobrimento mais simples geralmente a gente padroniza em 2,5 e 3 quando é em região praianas não tem erro e vamos andar mais um pouco tubulação dentro dos pilares aí pessoal não existe uma regra definida qual é o tubo máximo que eu posso passar dentro do meu pilar eu falo pra vocês o que o calculista estrutural determinar porque a gente está criando uma área vazia dentro do pilar correto? vocês lembram que na imagem anterior eu disse sobre as cargas os esforços procurarem a extremidade do elemento estrutural então a face sempre vai puxar mais carga porém quanto menos a área de concreto a gente tem no meio menos esforço de reação a gente vai ter isso é muito perigoso a gente pode ter um tubo de 50 pode ter um tubo de 100 desde que seja validado pelo projetista estrutural mas eu não tenho contato do projetista não tem como então pessoal tentem manter uma área segura você tem um pilar ali de 15 por 15 quadradinho um pilar você não vai colocar um tubo de 100 milímetros ali dentro no máximo de 50 milímetros bem no centro não fuja do centro porque o centro é onde tem a linha neutra tranquilo? avançando mais um pouco a gente tem a última imagem essa última imagem ela ilustra bem o problema que eu falei lá em cima também das bicheiras por que que nas bicheiras eu não falei sobre a solução por conta dessa imagem olhem vou dar um zoom nessa imagem olhem mais de perto ali aconteceu um vazio ali provavelmente faltou concreto ou quiseram nivelar enfim não importa toda vez que você tem um vazio em um elemento estrutural a única maneira de corrigir isso é com graute ou argamassa estrutural polimérica eu vejo muito erro do tipo do pedreiro simplesmente falar não só bater uma massinha ali tá resolvido só isso é tampar o sol com a peneira literalmente é como você pegar um coador de café e tentar reservar água encher ele de água não vai dar certo ou colocar um peso muito grande nele ele vai romper não tem jeito se você quer recuperar uma bicheira um vazio no concreto graute e argamassa polimérica estrutural porque sim esses dois produtos ele tem duas características que vão além da resistência total que é evitar fissuras eles não retraem não adianta você bater uma massa ali e a massa ela vai retrair então ela vai acabar criando ali uma junta de dilatação o graute e argamassa polimérica não causam isso e são feitos para fazer um reparo estrutural correto tranquilo? espero que vocês tenham gostado desse vídeo ficou um vídeo um pouco longo mas ilustra aí os maiores problemas que eu tenho pego muito nas obras tanto já executada como ainda em fase de construção então cuidado pessoal esse terror das armaduras dos pilares está presente nas obras você tem que ficar em cima tem que olhar tranquilo? um forte abraço até o próximo vídeo e tchau 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 tchau